Santos e Chapecoense começam o jogo no Pacaembu Derlis Gonçalves ganhou, linha de fundo, cruzou por baixo, fechou na boca do gol, passa, Copieti não entra Pra uma bola mascada dividida, cara atrás, vamos ver o que faz, Brian Ruiz pro gol, espalma Jandre Vinha Chapecoense, bola dividida, canteiros, escapa da marcação, Gustavo Henrique dá o bote, Leandro girou, Leandro bateu pro gol Acelera, olha o Doffo lá no alto pedindo, Leandro Pereira, deixa o Dodô falando sozinho, que jogada, Leandro bateu, espalma Vanderlei, a sobra Doffo Subiu, a bandeira não vale o ataque da Chape Que jogada do Leandro Pereira Ele veio da meia, costurando, tá pedindo a bola um pouquinho mais a frente, Márcio Araújo, segura Agora cutuca pro Canteiros, dominou, bateu com desvio, é escanteio pra Chapecoense Canteiros na batida, fechada, Vanderlei ficou no meio do caminho, olha o gol, Leandro Gol! 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 Gol da Chape! Leandro Pereira Na indecisão do goleiro Vanderlei, bola cruzada, na pequenária ele não sai É gol da Chapecoense que traz muita apreensão na tabela Tem pressa a Chapecoense, Eduardo pro Wellington Paulista, cruzou, fechado, o toque vem contra Brian Ruiz ganha, Wellington Paulista queria falta, Costa Riquenho tem a bola, deu no meio Derlis, bateu pro gol, bateu pra fora Perigosa Olha só o Dodô, levantou o segundo a trave e subiu o Sacha, bola dividida, Jandrei fica com ela A bola alçada pra dentro da grande área, Bruno Pacheco da Chapecoense salta com os braços levantados Isto é penalidade máxima pela regra Com a saída da Chape a bola já rola, segunda etapa aqui no Pacaembu, vitória parcial Pra dividir a jogada, Adolfo ainda consegue fazer o cruzamento por baixo, bate, rebate, Leandro Pereira Ajeitou pro canteiro, os canteiros pro gol, passa direita com o perigo e vai embora Primeira bola quente, viva no segundo tempo, é da Chapecoense O artilheiro virou o garçom, ele ajeitou De frente pra marcação, ele carrega, vem desde o meio campo, abriu, Rodrigo de primeira, fechado Jandrei O torcedor do Santos pede pressa Aí o cruzamento do Delis na primeira trave, Jandrei, divide Rodrigo, dominou, limpou, deu pro Sacha Que reclama de falta, o árbitro manda seguir, preciso por baixo, Douglas só na bola Copete, cruzamento, fechado demais, Jandrei fica com ela Sacha se desmarca, quer a bola, ela passa antes no Malisson Ele cruza a meia altura, olha só, Rodrigo passou, passou, Arthur Pra fora Pra fora Rodrigo, Bruno, Arthur, os atacantes da área, ela passa na boca do gol Bruno passa, canteiros, bate no gol, acompanha Vanderlei, estava na bola Alisson coloca pro Delis Gonçalves O Bruno toca por último na bola Ela vem no Uruguai, experiência, cruzamento, desviado Jandrei pegou, largou, passa no contrapé do Bruno Henrique Capita, fim de jogo Tchau 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 Tchau